Senhor, e para falar aqui para os outros deputados estaduais, os deputados que estão aqui na casa, que nesse momento estão ali nas nossas galerias, um conjunto de estudantes que fazem parte do curso pré-vestibular para alunos pobres e carentes, grande parte desses alunos moradores em comunidades de Niterói, como Morro do Estado, Cavalão, Morro do Arroz, e são estudantes que vieram aqui na casa hoje para apoiar a reivindicação dos bombeiros sobre a sua anistia. Eles estão presentes aqui na casa hoje para se somar não só aos parlamentares, mas também à sociedade que apoia que o presidente da casa coloque em votação o projeto de anistia. Como o senhor sabe, nós, 64 parlamentares, 64 deputados, assinaram o projeto de anistia como coautores. Esse projeto está aqui na casa e até hoje a presidência não colocou em votação, da mesma maneira que não coloca, desrespeitando o regimento, outros projetos. Mas eu acho importante dizer que existe, apesar do debate dos bombeiros não estar hoje na ordem do dia, apesar da grande imprensa não estar noticiando, como noticiou em determinado momento, apesar de muitas pessoas que apoiavam lá fora não estar hoje mantendo esse apoio em função das luzes que não estão sobre o problema dos bombeiros, objetivamente hoje existe uma situação, que é falada aqui por vários deputados, mas existe uma situação dentro dos quartéis de muita repressão a esses trabalhadores. Isso tem acontecido dentro dos quartéis, deveria ser fruto também de uma CPI, de uma comissão especial. Existe uma situação muito grave acontecendo dentro dos nossos quartéis. Isso é perigoso em se tratando de uma categoria que se organizou, que lutou, que teve o apoio, o amplo apoio da população do nosso Estado, que passou por uma experiência de luta, como foi a questão da ocupação do quartel dos bombeiros, que passou pela prisão dos 439, que passou, ou seja, pela mobilização, pela prisão das suas lideranças em presídio de segurança máxima, que teve 14 pais de famílias excluídos da corporação. Esses trabalhadores são trabalhadores que, por mais rigorosa que seja a repressão do governador Sérgio Cabral e dos comandantes, tanto da polícia quanto dos bombeiros, dentro dos quartéis, esses trabalhadores não esqueceram que quando juntos, que quando mobilizados, eles conseguem muita coisa, eles conseguem dialogar com o Estado. Então, me parece que a tática do governo de só tratar os policiais militares e os bombeiros através da força, através do assédio moral, através das prisões administrativas, através das ameaças, que isso vai ter um fim. Mas, cedo ou mais tarde, essa categoria, que nunca tinha feito uma luta como fez no ano passado, essa categoria vai voltar a lutar. E aí, talvez, a gente não tenha condição de construir a intermediação necessária com eles para que os interesses da sociedade e dos militares possam ser ponderados. Talvez, o que se esteja construindo hoje dentro dos quartéis, seja uma bomba que mais tarde não seja de fácil administração por parte do governo do Estado e por parte de outras autoridades. Então, eu acho importante saber que lá fora, apesar de tudo que está acontecendo nos quartéis, lá fora ainda existem setores da sociedade que estão atentos e que estão apoiando, independente dos holofotes da imprensa. Então, eu quero saudar aqui a presença dos estudantes do curso pré-vestibular da Universidade Federal Fluminense, que estão aqui, de camisas vermelhas, dizendo que apoiam a amnistia dos bombeiros. Muito obrigada, seu presidente.